Olá, me chamo Roberta Ionara Nascimento Reis, sou aluna de doutorado da UFSCar e desenvolvo minha pesquisa no Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, sob orientação da professora doutora Lúcia Helena Mascar. Meu trabalho tem como objetivo a síntese de filmes de óxidos de semicondutores, funcionalizados com nanopartículas de cobre para sistemas fotocatalíticos e fotoeletrocatalíticos visando a desinfecção de águas residuais contaminadas com agentes microbianos. Essa pesquisa é voltada para a desinfecção de águas contaminadas com vírus SARS-CoV-2, também conhecido como coronavírus. Entre os diferentes agentes microbianos, os vírus têm se tornado um desafio global, isso devido à dimensão de suas partículas, à sua difícil inativação, sua alta resistência ambiental, como também uma gama de doenças e enfermidades que podem ser causadas por eles. Existem diversas formas desses vírus serem disseminados, sendo ela o ar, os alimentos e a água. Uma forma de combater a disseminação por meios comuns, comum como a água, é o uso do método da fotocatase heterogênea. A fotocatase heterogênea é considerada um processo oxidativo avançado que ocorre a partir da ativação de um semicondutor com uma fonte de radiação de energia igual ou superior à energia de bandgap do semicondutor. Essa fonte de radiação pode ser uma fonte natural, como a luz solar, ou uma fonte artificial, como lâmpadas na região visível ou ultravioleta. Após a ativação desse semicondutor, ocorre a formação das espécies oxidantes, e essas espécies são responsáveis pela destruição e descontaminação do meio. A fotocatase, ela age com um mecanismo semelhante. O diferencial é que o semicondutor está imobilizado na forma de filmes e é aplicado um potencial externo que tem como um dos principais objetivos aumentar o tempo de vida desses agentes oxidantes do meio e, assim, potencializar a ação de desinfecção do sistema fotoeletrocatalítico. Diante disso, esse processo é sequenciado pela destruição da estrutura do vírus e, posterior, mineralização dos agentes orgânicos, dos compostos orgânicos que compõem o vírus. Inicialmente, estamos trabalhando na síntese de filmes de óxido de titânio funcionalizados com nanopartículas de cobre. Posteriormente, vamos sintetizar filmes de óxido de nióbio também com nanopartículas de cobre ancoradas na superfície para, posterior, caracterização eletroquímica, estrutural, morfológica e aplicação espatarial. Tchau!